Música Na reunião de instalação da Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Marcos Vieira foi reconduzido à presidência, mantendo a deputada Luciane Carminati como vice. O deputado Bruno Souza lançou uma segunda chapa, com o nome dele para a presidência e o do deputado Sargento Lima para vice-presidente. Mas os dois foram derrotados por seis votos a três. Já reeleito, o deputado Marcos Vieira fez um balanço do trabalho realizado nos dois últimos anos em que esteve à frente do colegiado. Quero destacar no que diz respeito à isenção do ICMS em cima dos defensivos agrícolas, que continua. Essa guerra ainda continua, mas felizmente o Estado continua renovando esse convênio lá no CONFAS. Também quando nós fizemos a revisão de todos os benefícios fiscais de Santa Catarina. E se temos hoje uma arrecadação recorde no Estado, é também fruto desse trabalho que todos os deputados desta comissão fizeram juntamente com os outros deputados que fazem parte desta Casa. O parlamentar também destacou as ações na área da saúde e para a recuperação de rodovias estaduais. O ano passado foram pagos uns 20 milhões para os consórcios intermunicipais de saúde. Então, outros benefícios, outras emendas. E agora, para este ano de 2021, muitos deputados, e eu na condição de relator do orçamento da CATEI, foi dada uma grande mexida no orçamento do Estado para beneficiar a recuperação das rodovias em Santa Catarina. E, finalmente, Santa Catarina começa a trabalhar para recuperar as suas rodovias. Nós temos mais de 6 mil quilômetros de rodovias pavimentadas em Santa Catarina, muitas delas em estados precários. Então, esta comissão e esta Assembleia Legislativa têm dado uma contribuição inestimável em benefício à sociedade catarinense. Além do presidente Marcos Vieira e da vice Luciane Carminati e também dos deputados Bruno Souza e Sargento Lima, fazem parte da Comissão de Finanças e Tributação os deputados Jerry Comper, Ana Campagnolo, Marlene Fengler, Júlio Garcia e Sílvio Drevec. As reuniões ordinárias da Comissão de Finanças vão continuar a ser realizadas nas quartas-feiras, às 10 horas da manhã. A primeira está marcada para a semana que vem, dia 3 de março. E aí E aí E aí E aí E aí